Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, um vídeozinho esse que tá me deixando muito empolgado porque Trony and Liberty está chegando em setembro pra consoles e PC, eu não esperava que fosse chegar ao mesmo tempo pros dois e não esperava também que fosse esse ano Cara, já vai ter um beta dele agora em julho e ele chega dia 17 de setembro, vamos ver, aqui no final ele mostra que sai pra Xbox Series, Playstation e PC Cara, mano, eu acho que aqui é a minha volta pra o MMO, vamos ver se ele vai me segurar aí, se for, velho, MMO é vida, é vício, não tem como E aí a gente pode tá vendo uma mudança aí no canal, né, porque a gente vai trazer mais um jogo que vai ficar aqui na tabelinha, sempre no canal Então bora dar uma olhadinha nele A galera tá falando que ele tá muito bem otimizado no PC, os PVP lá de... Aquele PVP que junta o servidor inteiro lá com uma porrada de gente jogando, ele não tá lagando, então tá bem lisinho e rodando em máquinas até modestas Eu vi vídeo da galera falando sobre ele, mas cara, tá bonito o bagulho velho, tá lindão, mano Mas onde há luz, há também a escuridão As forças malvadas foram arrastadas, procurando aclarar o poder das estrelas por si, você deve cumprir essa poder celestia Nossa, cara, já tô me vendo aí, já, hein, não é? Detalhe, viu, já vai vir com servidor SA e com dublagem, inclusive esse daí com a... dublagem não, né, com a legenda em português, tá no canal deles mesmo Esse vídeo com a legenda em português, vai vir com legenda PT-BR e servidor localizado Esse arco, velho, nossa Caralho, mano, vai ser muito bom, velho, voltar a jogar MMA, ó, será que vai ser agora? Olha eu de maquinho aí, olha eu aí de maquinho Muito foda Ah, será que ele vai chegar assim mesmo no console, bicho? Nossa, velho Aí, beta, 18 e 23, a 23 de julho, mês que vem, e 17 de setembro, exatamente Agora, vamos voltar um pouquinho aqui, porque tem umas considerações, vamos deixar passando aqui Deixa eu baixar o volume aqui e fazer umas considerações aqui, tá? Porque tem um probleminha aí, ó Aliás, tem uma coisa que me deixa mais animado nesse caso aqui, não é um problema, né, acho que é uma solução Ele tá sendo feito ao mesmo tempo pra console, então a galera que tá jogando ele no PC já mostrou já que tipo Você plugou o controle e ele já mostra uma interface diferente e tá funcionando muito bem Então o jogo já tá sendo feito pensado pra console, isso pra mim me deixa muito mais animado Porque a gente teve aí, Terra Online que eu gostava muito, joguei muito no PC Quando veio pra console foi uma bosta, foi uma porcaria A gente teve aí também o Black Desert, quando chegou no console, muito mal otimizado, com muito popinho, velho Assim, não é coisa distante, sabe? Na sua cara os bagulho o tempo todo pipocando É vegetação, árvore Eu não sei como tá hoje o Black Desert, tá? E quando eu joguei foi no One X Não lembro de ter aberto ele aqui no Series X, mas no One X tava muito ruim, velho E, mas assim, pra controle também eu não achei essas coisas, tá? E o ping, bem sofrível do Black Desert no console, né? Mas eu acredito que esse aqui pro CSA já vinha localizado, tudo sendo feito já pensado pra console Cara, tem tudo pra dar certo, tem tudo pra ser um jogo aí Que eu espero que vocês também curtem, a gente acaba jogando aqui no canal, tá certo? Então, é... Mas uma coisinha também que pode me deixar um pouco preocupado assim com ele Que eu não curti muito Mas não é nada que vai estragar, né? O jogo pra mim É o fato dele não ter uma classe definida Tipo assim, mago é mago O guerreiro é guerreiro Eu não entendi como funciona direito, eu posso estar falando besteira Mas eu sei que Todo personagem Consegue usar duas armas Ó, viu o cara trocando de arma aí Então, cara arqueiro e espadão É... Eu já soube que, tipo, o espadão e o cajado não se dá muito bem Eu acho que provavelmente por conta dos status ali que eles compartilham, né? Então, talvez arqueiro, né? Com o cajado Ou a dagger com o cajado funcione Não sei como vai funcionar Mas eu sei que você pode trocar Você pode usar duas armas diferentes aí No caso, são duas buildzinhas que vai estar rolando aí Não sei se ele já tem alguma coisa de modo desperto e tal Não sei de nada sobre o jogo e tal O que eu sei é muito superficial Mas, cara, eu vi uns PVP dele e eu achei muito foda Vi umas raids dele que a galera tava jogando Achei muito foda E eu tô bem animado pro jogo Tá certo, pessoal? Então é isso Deixa aí nos comentários se você pretende dar uma jogadinha Dar uma chance Pra Ultron and Liberty Que tá chegando aí dia 17 de setembro Pra consoles e PC Lembrando Só nova geração, tá? Eu já ia falar consoles e PC Mas só nova geração PS5, Xbox Series X e S Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu e não tá inscrito no canal Se inscreve, compartilha, comenta Participa aí das lives que tem lá Vem aqui no canal todos os dias E é isso Espero que vocês tenham curtido Um abraço, um beijo E até a próxima Valeu, valeu Fui